O amor só sabe o amor de feio moral O amor só sabe o amor de feio moral Se os recursos, os irmãos, os que ele ia pagar O dinheirão, a batalha do ovo no mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma Não me importar Irmãos, o valor de uma alma Não estou muito caro É necessário sentirmos por ela Não me importar Se ela vem ensinando, orando Às vezes chorando Tendemos buscar todas as almas E o sol É necessário sentirmos por ela Não me importar Não me importar Adorar ou chorar Só vendo, tremendo Eu sou um barco pesado de dor E ela se agradeceu Você é um barco Se não me importar Eu tenho uma alma Tem muito amor Irmãos, o valor de uma alma Não estou muito caro É necessário sentirmos por ela É necessário sentirmos por ela É necessário sentirmos por ela Se ela vem ensinando, orando Às vezes chorando E a gente chorando É necessário sentirmos por ela E a gente chorar E a gente chorar E a gente chorar É necessário sentirmos por ela Uma ordem Que ele nos deu Como podemos ficar De braços retornados Se ele de braços aberto Eu vou poder Irmãos, o valor de uma alma Estou muito caro É necessário sentirmos por ela E a gente chorar Se ela vem ensinando, orando Às vezes chorando E a gente chorar E a gente chorar E a gente chorar E a gente chorar Eu vou poder É! É! É!